Pessoal, vamos falar sobre a Assembleia Legislativa de Goiás, meu amigo. O pessoal tentou aprovar um imposto lá, o povo não deixou não. O povo invadiu a Assembleia Legislativa de Goiás. A votação do projeto do Caiado para aumentar imposto de produtor rural foi suspensa. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por MC Caipora, Bad Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, alguns dias atrás a gente fez até um vídeo sobre isso. O Caiado, preocupado com o fato de que aquela lei do ICMS, do Bolsonaro, tirou receitas do Estado de Goiás. Você sabe, o político não gosta de gastar menos. Ele gosta sempre de gastar mais. O Estado sempre quer crescer, quer parasitar mais você, quer parasitar mais a sociedade. E supostamente ele diz que é para projetos de infraestrutura e coisa. Não é nada. É para encher a borra de dinheiro. Estado só serve para isso. Para encher o dinheiro e dar dinheiro para os amigos do governo, enriquecer político, enriquecer funcionário público de alto escalão. Fazer alguma coisa mesmo? Nada. Se fosse, se fizesse alguma coisa de útil, não precisava ser Estado. Era só entrar no mercado que se é algo útil, as pessoas pagam de livre e espontânea vontade, compram serviços, compram produto. Se é Estado, já está errado, né? Mas enfim, o Caiado quis aumentar o imposto dos produtores rurais e eu falei que era um absurdo, falei da reclamação deles lá e coisa e tal. Mas eu expliquei por que o Caiado tinha chance de passar esse projeto. Por quê? Porque justamente esse período entre a eleição e o novo governo é um período perigoso para passar essas leis malvadonas. Por quê? Muitos dos deputados que estão ali não se reelegeram. Então não vão fazer nada nos próximos anos. Não vão ter cargo público no próximo ano. Então o que o cara fala? Ah não, eu vou passar essa lei aqui, que aí o Caiado me dá um cargo em algum lugar, me dá um jeito de me botar numa empresa qualquer aí e pronto. Resolveu o problema dos próximos anos aí, né? E mesmo aqueles deputados que foram eleitos, eles pensam assim, ah, quer saber? Eu vou aprovar essa lei porque agora vem Copa do Mundo, o pessoal vai ficar preocupado com a seleção brasileira, depois é Natal, aí férias em janeiro, aí ninguém mais lembra dessa lei. Quando chegar daqui a quatro anos que eu tiver que concorrer à eleição de novo, ninguém nem está lembrando mais dessa lei que o meu nome estava lá emporcalhando a lei, né? Então essa é a lógica desse periodozinho, é um período muito perigoso isso, né? Entre a eleição e a entrada da nova magistratura, porque justamente o pessoal tenta passar esses projetos impopulares, esses projetos que ninguém quer no final das contas, né? Então foi isso que aconteceu. E aparentemente iriam aprovar mesmo o projeto lá, né? Pela contagem lá do Caiado, eles tinham votos pra aprovar isso na Assembleia de Goiás quando os produtores invadiram. Vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. E aí E aí E aí Ou seja, invadiram a Assembleia e obrigaram o pessoal a interromper a sessão porque ia dar briga lá, ia dar confusão e coisa, então parece que os guardas estavam tentando segurar a porta, eles tentaram segurar a porta, tá? Pra o pessoal não entrar, o pessoal forçou a barra, acabou entrando do mesmo jeito e interrompeu a sessão. Foi um recado contundente para os deputados, né? Eu acho que esse negócio de invadir tem que ser feito com muito cuidado, usar violência não é uma coisa muito boa em muitas situações, mas não tenha dúvida, foi um recado contundente, tanto que suspenderam a sessão. O Caiado vai conseguir aprovar essa lei? Até pode aprovar essa lei, mas agora eu acho que os deputados não vão ter chance nenhuma de votar a favor dessa lei e o pessoal esquecer disso depois. Porque essa lei agora já ficou famosa, agora já passou em tudo quanto é jornal, já tá todo mundo sabendo dessa lei de Goiás, então quem botar o nome lá pra aprovar essa lei pode saber que até o fim da sua carreira política vai ser lembrado como o cara que votou contra os produtores rurais de Goiás, que é o grosso da economia do estado de Goiás, gira em torno da agricultura, né? Enfim, e foi positivo não só por isso, como até o Paraná, o Paraná também já tava preparando um pacote igualzinho do Caiado, você pode ter essas coisas, meu amigo, copiar a coisa errada, esse pessoal copia pra caramba, político adora copiar a merda um do outro. Ih, caramba, passou uma lei aí pra ter mais imposto aí, pra gente poder cobrar mais imposto dos mané lá, dos pagadores de imposto otário, vamos fazer aqui no meu estado também pra gente ter dinheiro aqui, pô. Dinheiro pra gente torrar, dar dinheiro pro nosso empreiteiro amiga, pra galera lá, pro funcionalismo público, dar um aumentozinho pro funcionalismo e também dar dinheiro pros políticos e coisa e tal. Aí pronto, né, o governo do Paraná já tava fazendo a mesma coisa, tava esperando aprovar a lei lá no Goiás pra fazer a mesma lei no Paraná. E aí, já voltaram atrás, porque viram que dá ruim, né, é o que eu falo, a vantagem desse tipo de coisa é que ficou famoso agora, agora a lei tá todo mundo falando nessa lei do agro, né. Enfim, vamos aguardar, infelizmente o Lula entrando, ele pode de fato já no ano que vem colocar uma alíquota de exportação grande em cima do agronegócio, já pode ferrar o agronegócio de qualquer jeito e parece que o Caiado tá envolvido nisso também, a lei que tem lá na Câmara tem o nome do Caiado também, mas enfim, quanto ao Lula a gente não pode fazer nada, né. Agora, nas assembleias legislativas, aparentemente é possível o pessoal pressionar pra evitar esse tipo de roubo, né, mais um roubo que o Estado quer fazer nos cidadãos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.